Olá, amigos! Tanto esse vídeo quanto essa série é uma derivação dos trabalhos do Sticks, Hacks & Hummers 666. Esse é um canal gringo, o vídeo vai estar na descrição. Eu faço isso porque é uma aliança que temos junto, é uma maneira de eu contribuir também com conhecimento para vocês. E nesse vídeo, além de estar falando sobre o mesmo tema do vídeo dele, eu vou estar traduzindo e dando minha opinião. Então, lá é bem diferente, se você tiver a oportunidade de poder ouvir em inglês, faça-o. Aqui, minha opinião é um pouco mais, digamos assim, específica. Então, nesse vídeo eu pretendo falar sobre a diferença entre ateísmo, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, e religião, aqueles que não têm uma religião, que é, por exemplo, o meu caso. Vocês têm, então, vários tipos de pessoas, como nós vimos nos vídeos anteriores, que podem acreditar em Deus. Sejam aqueles gnósticos, que fazem parte de alguma religião, seja ela o islã, o judaísmo, o budismo, o catolicismo, o evangelismo, qualquer uma que seja. Tudo essas são gnoses. Você, então, acredita o mesmo que outras pessoas acreditam. Você tem, então, os deístas, que são aqueles que não têm religião, são os irreligiosos. Que simplesmente acreditam em Deus, sem precisar ver isso em um livro, sem precisar ter visto isso no filme, sem precisar ter visto isso numa música, sem precisar que qualquer outra pessoa acredite no que você acredite. Você, como indivíduo, tem sua opinião própria, tem sua experiência própria, e, portanto, tem suas conclusões próprias, e não necessariamente depende de que ninguém a concorde com você. Você tem, também, aqueles que não têm opinião alguma. Aqueles que simplesmente nem sequer acreditam que Deus existe ou que Ele não existe. E é ok você não dar sua opinião perante a nenhum fato. E, por último, temos os ateístas. Aqueles que são ateus. Não necessariamente, porque eles não acreditam em seres espirituais ou em Deus, que eles não têm religião. As pessoas acreditam em conjunto numa realidade que, muitas vezes, está longe da verdade. E, como vemos nos outros vídeos, mesmo assim é uma realidade compartilhada por esse grupo de pessoas. Então, temos uma grande diferença aí entre pessoas com religião, que não importam se acreditam em seres espirituais, em Deus, ou não. Religião só depende de um grupo de pessoas botando fé na mesma coisa. E nós temos o grupo dos deístas, daqueles que não têm religião, os irreligiosos. Obrigado a todos por acompanhar esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.